Aplépsia, pedido, presidente, e porque domingo não fazia o quê? Domingo não pode pronunciar. Mas um agente nunca foi diretor do serviço. Mas como é que um agente está aí falando com ele? Quando eu ia por ser o primeiro-ministro, nega. Mas a mim pensa que eu não ia falar com ele. Quando eu ia candidatar. Eu voto. Não ia negar a assumir o cargo. Ah, não ia falar. É, eu ia fazer isso para o urna. O homem também falou com ele. Não, não ia dizer que ele não ia dar uma urna. Não ia dizer que ele não ia dar uma urna. Domingo urna. Ele não ia falar com ele. Ele não ia falar com ele. Domingo não jogava bilas. Mas ele só ia para o urna. Isso. Ele não ia para o urna. Mas eu quero que ele não está contente. Mas não ia falar com ele. Desempenho alto cargo. Não está contente para o povo falar. Votado para alto cargo. Mas é alto cargo que está no gabinete. Porque a mim quer fechar alto cargo no gabinete. É tudo o que está falando. Mas é com o bidão. A mim que nega. Mas ele é em legião. A mim quer que você me suba deputado. Sim. Que ele é muito elegido a canto via. Sim. Mas agora para o primeiro-ministro. O banca se quer que eu falar. Não pode ser o ministro. Mas o ministro não quer. Coorientação de que? O partido. Não. Para ver de que? Golpe dado. E falado com uma paquinha. Que o governo chapa, chapa. É. Não pode ser o ministro. Tudo bem. A nós tudo. Nem a mim pode ser. A mim pode ser o Gajofo que está no poder. Disseram para um primeiro-ministro. Disseram para um ministro. Quem quer que nega? Ninguém. Mas o Gajofo fazia. Daqui. Daqui ser o primeiro-ministro. Desculpa a mim. A mim está com a procura. A mim está em outro. Eu vou embocar. Diga. O que vai embocar. É. Não tem que ser. A gente não está chorando. Outro tiraram a guarda da costa. Mas é de segurança. E domingo tiraram a inenda assim. Não tem ninguém. É. A nós é aquilo tudo. A gente pensa como a gente quer saber tudo. O que é que é orquestrado na China. É que mandei muita pena. Hora que eu não consegui enganar alguns gente. E a mim está falando. Não consegui enganar alguns gente. Não escatei nem nada. Diga com o bumbum. O papel. Que é que eu contento tudo. A maioria da lado. Uma de Flamena. Minha irmã. Flamena Barros de Macau. Uma de um post que faziam publicar. É que vão partilhar. Que fala assim como. Fernando Dias. Agora gosto com o papel assim. Na Goja não pode enganar. Muita em casa de Ikea. Não tem. E olha. Que ela assim. Que ela não pode enganar. Mas aqui outro de Javardiz. De Galinha Andare. Não. Que ela que tem. Cabo Amadei é bom partido. É que tem esse estatuto. Que expulsão que tem. Lá é tipo na selva. Vou poder dar um outro bofotara. Vou peter com outro. Bota Amadei. Que ela que vem. Não tem esse. Não tem esse carro. Que ele não tem quem tem. Não tem quem tem. Cabo Amadei. Não tem quem tem. Nem tem quem tem. Não tem quem tem. ele ainda primeiro ele ai atribuído a gente ele não vai trabalhar ele não vai ter mais se a gente não gosta dos tipos de gente a gente vai pegar assim peça-feira a gente vai ter tempo se você não lutar se você tem uma posição igual a todo mundo tem disse que eles precisam que ele precisam que as pessoas não lidam os dias isso não adianta agora é de uma curva de bater um papel na comunicação social ou não fala problema que tem ou que não atacar ou que não nada e gente tem que gente tem que continuar aqui retornando nunca tem tempo que eu vim só para vim contar com a gente está atento vou contar que era bom na pgc mas vou vim a fazer ao contrário a voz que se vê lá vota na boa gente para vir responder para aquilo e a gente não comba não vim para casa do supremo tribunal de justiça isso é para falar nosso que nome tem nome sumari como é você coisas belgas gostariam nomes como lima andré lima andré você que está percebendo aqui é o irmãozinho papia como é o irmãozinho papia coitado na sua linguagem do gervásio como lima andré e como como está lá como é que o irmãozinho fala assim e interinamente não e crescendo interinamente e aí na situação normal esse golpista não porque se você não está com a presidente do supremo tribunal e cá como ele morre embora me siga de ofendia aqui fazendo cara te quero pôr dar nunca na minha vida que pedro samba e nunca a cara pôr dar mas quando a luta trava porque que aquela bim bim e não pisaram para nós para ver que que aquela luta que cinco juízes que a miste expulsa em todo custo que cinco juízes para ver que a miste meti cinco juízes novos para poder ter essa equipa completa ei pera explica você quer que você não quer que tenha se uma e outro lê ele manda não abrir nenhum cartazinho para contar para o porco que que tem porco se misturação ou se do reparto como é que se me faz ele manda se vou me se botar na televisão para o porquadro se me tira aqui na papel como é nenhum cartazinho pelo menos para contar como porco porco morre porque para fazer mais ou menos relatório de morto de porco é lima andré novi capuri relatório do morto de porco estela como tem que estar guiado aqui a rafã mas que que miste a rafã só de lhe há dois anos que não tem equidade que está pedindo para ser o presidente do supremo ou para candidatar aliás como é momento não de transição que é falado o interinamento ou como é que está falado o enterramento como era prolongado para dois anos o que é falado é um bom patrônio de golpe na estela mais ter duas anos umar o assim já que fala é falado o bom patrônio na estela mais ter duas anos lima andré na pontão que votou de um alguém que não sabe nada ora que não fala o bom não tem razão não tem provas de como é que sabe então miste pontão a bom titular um titular de um dos órgãos de soberania ou achá que uma ou preso ainda de audiência para fazer com o ministro para congelar salário de cinco juiz ou até chegar para amar com audiência case de nada, a boi case de ter de qualquer um direto e qualquer um de ver não é papel de lima andré case de nada, não é assim nada, disse elas o que alguém te pegue, nada é case de Que outro cunho vai ter que ter uma bola Arafã Arafã já vai ter que ter uma bola E na guia-lpela, e na guia-lpela, e na guia-lpela Assim Mas isso tudo não tem com a boca Não tem com a boca Mas não tem Mas, Mr. Punta, tudo isso que passa Mas o que manda Aos Lima Aos Fernando Dias Que tenha condição De ser nenhum tipo de acordo Mas o que manda é Fernando Dias Que vou deixar concurso Uma cabeça de lista de PRS Mas o que muda O que muda é Fernando Dias O que muda é Fernando Dias O que muda é Fernando Dias Vou contando Há pouco tempo O que vai para a eleição O que é Fernando Dias O que é Fernando Dias que participava Sua cabeça de lista De PRS O que é Fernando Dias O que é Fernando Dias Que vai para a eleição Com de Feira O que é Fernando Dias